Olá, alunos do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? E o final de semana, bem também? Então, vamos iniciar a nossa semana? Vamos! Observem, então, a nossa pauta. Pronto? Vocês viram, então, que nós temos a correção da carta aberta que vocês fizeram, e depois da correção nós vamos falar um pouquinho das conjunções subordinadas, ok? Vamos já para a nossa correção, então? Observem aí a tela. Aí vocês tinham, então, uma carta aberta, né, de quem somos, que eu pedi para vocês lerem. Novamente, vou ler bem rapidinho essa carta, para que a gente possa relembrar da carta para responder as questões. Uma vez que eu pedi para que vocês fizessem lá na quinta-feira, né, já faz um tempo, já que vocês fizeram essas questões. Então, vamos ler rapidamente. Carta aberta. Quem somos? O Fórum de Entidades e Movimentos Juvenis da Grande Belo Horizonte é uma rede que defende os direitos da juventude e luta pela construção de políticas com essa perspectiva. Criado em 2004, o Fórum é uma articulação da sociedade civil suprapartidária e não confessional. Onde estamos? O atual cenário das políticas da juventude em BH não é nada animador. Há vários anos, as crianças e os jovens da cidade lutam para garantir os seus direitos, mas até hoje muito pouco foi conquistado. Não foi por falta de tentativa. A juventude vem participando de espaços formais e informais de diálogo com o poder público, local, mas não tem sido realmente escutada. Prova disso é o descaso com as propostas retiradas das conferências municipais de 2006 e 2008, que ainda não foram colocadas em prática, e o desmonte dos órgãos institucionais de juventude. E tem mais. A Prefeitura decidiu criar um tal Centro de Referência da Juventude Viva, projeto milionário que copia o modelo de São Paulo, sem saber se isso é mesmo que a cidade quer. Fica fácil perceber que a PBH está mal informada e distante das habilidades e dos jovens. É nesse contexto que surge a terceira Conferência Municipal de Juventude, organizada de forma apressada, com má vontade e pouco diálogo. Será que a PBH só quer cumprir as exigências do governo federal e mandar delegadas e delegados para as Conferências Estadual e Nacional da Juventude? Apesar de não concordarmos com esse processo, não abrirmos mão do nosso direito de participar da conferência, acreditamos que é preciso apontar o que vai mal, reafirmar demandas históricas e desenhar políticas que tenham a cara da juventude da cidade. O que queremos? A juventude de Belo Horizonte quer fazer valer os seus direitos, produzir e manifestar a sua arte, viver uma vida sem violência e discriminação, acessar e ocupar os espaços públicos, trabalhar, estudar e morar com dignidade, quer respeito, igualdade e autonomia, quer falar e ser ouvida, sem complicação, quer mais recursos e transparências para efetivar tudo isso, conheça as principais reivindicações do Fórum para a terceira Conferência Municipal de Juventude, reativação do Conselho Municipal de Juventude em caráter permanente e deliberativo, fomento cultural aos grupos juvenis da periferia, aprovação do passe livre, repúdio à redução da maioria penal e criação de um orçamento da juventude que permita acompanhamento e controle social. Aí fora entidades e movimentos juvenis nesse site. Então, aqui nós podemos observar que é uma carta aberta, certo? Primeira pergunta. Por meio dessa carta aberta, ficamos conhecendo um grupo que luta em favor dos direitos da juventude, criado em um município brasileiro. Entra? No lugar onde você vive, há algum grupo como apresentado na carta aberta? Se houver, comente. Então, vocês conhecem algum grupo que trabalhe com a juventude? Aqui nós temos aquele grupo que ajuda as crianças na sobrevivência delas, no cuidado dessas crianças. Então, mas onde na região que vocês moram? Vocês encontram, vocês sabem de algum grupo que ajuda nessa parte da juventude? Qual a importância de haver grupos como apresentado na carta aberta? É muito importante nós sabermos que esses grupos, eles estão garantindo o direito de outras pessoas, não é mesmo? Então, é importante sim que tenham grupos. Por quê? Se esses grupos começam realmente a validar os seus direitos, estarão ajudando muitas e muitas pessoas que hoje são deixadas à própria sorte. Então, a resposta seria que esses grupos são formados por um intuito de divulgar as ideias nas quais acreditam e de lutar para que direitos sejam garantidos. Como vimos, a carta aberta sempre apresenta um título que geralmente revela seu remetente. Nessa carta, isso não acontece. Em que momento foi identificado quem escreveu? Nós sabemos que nós estamos falando de uma carta e a carta tem a sua estrutura, não tanto como aquela carta que nós já conhecíamos. Mas as informações que tem na carta, ela aparece também na carta aberta, no decorrer da carta aberta, tá? Então, o remetente foi identificado na introdução da carta. Qual a importância de se conhecer esse tipo de informação inicialmente? Bom, vai estar esclarecendo quem é que está fazendo essa manifestação, não é mesmo? Porque a carta aberta sempre será uma manifestação. E assim, a gente vai estar sabendo quem é a pessoa que está levantando essa causa, está falando sobre esse assunto, fazendo essa manifestação sobre algo que está acontecendo. Então, a resposta, conhecer essa informação logo no início, esclarece ao leitor que está fazendo a manifestação pública, levando-o a se interessar ou não pelo conteúdo do texto da carta. A quem essa carta aberta é dirigida? Ficou bem claro pra nós, né, que nós estamos dirigindo essa carta a quem? A prefeitura, a prefeitura de Belo Horizonte. Diferente da carta pessoal, que geralmente trata de assuntos de interesse individual e pessoal, a carta aberta é uma forma de manifestar a opinião de um grupo de pessoas, entidades, sindicatos, entre outros, em relação a uma questão do interesse coletivo. O que motivou a escrita dessa carta aberta, ou seja, com que objetivo ela foi reproduzida? Bom, ela foi reproduzida para fazer uma reclamação. A reclamação é o quê? As políticas das juventudes de Belo Horizonte. Por quê? Porque eles estavam vendo que eles não estavam garantindo o direito dessa parte da população, o direito dos jovens, certo? Então, a resposta seria, ela foi produzida para reclamar que as políticas de juventude em BH não têm garantido os direitos dessa parte da população. A carta aberta visa persuadir o leitor a aderir a uma ideia e, para isso, pode apresentar elementos como argumentos, críticas, solicitações e alertas. Releia a carta e identifique o que se pede. Primeiro, qual é a crítica feita? Nós podemos observar que todo o decorrer da carta, ela apresenta uma crítica. Essa, qual que é feita? O grupo critica o descaso da prefeitura e que ainda não colocou em prática as propostas enviadas às conferências municipais, o desmonte dos órgãos institucionais de juventude e a criação de um centro de referência de juventude viva. Projeto milionário que copia um modelo de São Paulo sem saber se a cidade quer ou não. Qual solicitação foi feita? A solicitação foi a juventude de BH quer fazer valer seus direitos com relação à manifestação artística, ter uma vida com segurança e sem discriminação, que é bem difícil, não é mesmo? Ter acesso aos espaços públicos e a ocupá-los, trabalhar, estudar e morar com dignidade, poder se manifestar e ser ouvido. Manifestar até que não é tão difícil, difícil é ser ouvido por isso, né? De que forma essa carta é concluída? A carta é concluída com um esclarecimento sobre quais são as solicitações do grupo, cujas soluções ele espera do órgão público para o qual está enviando sua carta aberta. Em relação à estrutura da carta lida, explique como ela está organizada. Então, vamos para a estrutura dela. Ela está dividida em três partes. Quem somos, que se refere à introdução, momento em que é apresentado o remetente da carta, bem como informações específicas sobre ele. Onde estamos, que apresenta o desenvolvimento da carta, os argumentos e críticas, e o que queremos, que apresenta as solicitações e um resumo das principais reivindicações do grupo. Então, vocês puderam observar que aquela carta, ela foi bem organizada, bem dividida entre as informações que foram apresentadas. Em geral, o registro empregado em uma carta aberta é o formal. Assinale a afirmativa que explica por que é empregado esse tipo de registro. Bom, na carta aberta é empregado o registro formal, pois esse gênero tem como objetivo propiciar a comunicação com o público amplo, formado, não apenas por pessoas em geral, mas também por órgãos oficiais. Observe os verbos empregados na carta aberta. Que tempo verbal predomina nesse gênero textual? Bom, nós estamos sempre falando do presente e do indicativo, certo? E na primeira ou então na terceira pessoa. Com base no objetivo de uma carta aberta, explique por que predomina esse tipo verbal. Como se trata de um texto em que se reivindica algo que, em geral, ter gerado insatisfação no presente, o emprego no presente do indicativo é mais adequado para fazer a referência às ações que estão acontecendo ali naquele momento, né? E que estão por acontecer, certo? Então, é importante. Por isso nós trabalhamos o tempo presente, porque hoje estou reclamando. Então, ações que podem ser mudadas, ações que vêm acontecendo com o tempo e vão poder ser mudadas. Aí nós temos o quê? Aí finalizamos, é claro, a correção. Tudo isso, as informações que foram colocadas estão bem explícitas no texto, né? São tudo informações tiradas do texto. Agora nós vamos trabalhar com a conjunção subordinativa. O que é a conjunção mesmo? Que liga as palavras. Então, vamos ver o que vem a ser a conjunção subordinativa. Ok? Observem a mudança de tela. Vamos lá, então. Conjunções subordinativas. A conjunção é a palavra que une orações ou termos de uma oração que possui a mesma função. Lembra que nós já falamos sobre a conjunção. Qual é a função dela? É ligar duas orações ou então dois termos na mesma oração. Por exemplo, lembra lá do, quando nós estávamos falando do sujeito composto? Maria e José. Esse é a conjunção que está ligando Maria e José. É uma conjunção aí, que está ligando dois termos dentro da mesma oração. E também ela liga duas orações. Então, nós temos um período. O período pode ser dividido em duas, três ou mais orações. E a conjunção, ela está ligando essas orações. Isso é uma conjunção. Tá? E as conjunções, elas podem ser coordenadas e subordinadas. Qual é a diferença? Essa conjunção, para ela ser coordenada, ela vai ligar duas orações. Porém, uma oração não vai depender da outra para ter sentido. Cada uma das orações, elas têm sentido próprio. Sem depender uma da outra. Agora, a conjunção subordinativa, a própria palavra já diz. Subordinativa. Ela está subordinada à outra. Ela depende da outra oração, que é chamada de oração principal. Então, quando falamos de conjunção, nós temos as duas. A coordenada e a subordinada. A conjunção coordenada, é quando uma oração não depende da outra para ter o seu sentido. E a oração subordinada, é quando uma oração depende da oração principal para transmitir um sentido. Ok? Daí, nós temos um exemplo aqui. Maria confirmou que não esteve em casa hoje. Então, nós vamos analisar. Quantas orações eu tenho aqui? Maria confirmou. Verbo, uma oração. Que não esteve em casa. Esteve, verbo, outra oração. Então, eu tenho dois verbos. Isso está claro. Agora, eu vou separar as minhas duas orações. Maria confirmou. Uma oração. Que não esteve em casa. Outra oração. Certo? Agora, eu vou observar. Qual é a palavrinha? Ou seja, qual é a conjunção que está ligando essas duas orações? Maria confirmou. Não esteve em casa. O quê? Então, o quê? Ele é uma conjunção. Por quê? Porque ele está ligando as duas orações. Porque se eu falar. Maria confirmou. Não esteve em casa hoje. Ficou sem sentido. Parece que está faltando algo. O que está faltando algo? Aquela palavrinha que vai conectar as duas orações. Ou seja, a conjunção. Então, a conjunção aqui é importante para que a minha oração tenha um sentido para mim. Agora, eu preciso observar se essa minha conjunção, ela é coordenativa ou subordinativa. Ou seja, as orações às quais ela está ligando são independentes ou as orações, uma depende da outra. Então, vamos lá. Maria confirmou. Entendo. Oração principal. Não esteve em casa hoje. Então, se eu tiro Maria confirmou e se colocar só não esteve em casa hoje, eu consigo entender essa segunda oração? Não esteve em casa hoje. O que? Ela ficou perdida. Ela ficou solta, não é mesmo? Então, quer dizer que ela depende da primeira oração para ter sentido. Ela depende da oração principal. Então, esta conjunção que está aí, esse que, qual é a função dele? Ele liga as orações e transmite um sentido para a segunda oração. Porque se eu falar, Maria confirmou que não esteve em casa hoje, a minha oração, ela vai ficar completa. Eu vou entender o sentido que eu quero transmitir, tá? Então, essa conjunção é chamada de conjunção subordinada. Por que conjunção subordinada ou conjunção subordinativa? Por quê? Porque a minha segunda oração, ela depende da primeira oração para ter sentido, senão ela vai ficar perdida nas informações, ok? Então, nós estamos aqui. Quando falamos de conjunções subordinativas, nós estamos falando de classificação. Por quê? Cada conjunção, ela vai transmitir para mim um sentido. Que sentido é esse que ela vai transmitir? Porque se a segunda depende da primeira, eu quero saber que tipo de relação que elas têm uma com a outra. Que tipo de sentido eu vou poder extrair dessas duas orações juntas. Então, para que eu saiba o tipo de sentido, eu classifico essa minha conjunção. De que forma? Aqui nós temos integrantes. São introdutórias de orações subordinadas substantivas. Aí, pro que é uma oração subordinada substantiva? Neste momento, nós não vamos classificar oração subordinada substantiva. Por quê? Porque é um conteúdo que eu vou trabalhar com vocês o ano que vem. Eu só preciso que vocês entendam que uma oração subordinada é aquela que depende da outra para ter sentido, certo? E para ser chamada de integrante, ela sempre terá a conjunção que, se e como, tá? Normalmente, o que e o se são conjunções chamadas conjunções integrantes. Elas vão integrar as orações, certo? Então, conjunção subordinativa, primeira classificação integrante, que é o que e o se. A outra que nós temos, conjunções, são chamadas de causais. O que que exprime? O que que eu entendo? Indica uma causa. Então, quando eu tenho as minhas duas orações e a segunda oração, a subordinada, está me mostrando a causa de algo, eu estou falando de uma oração subordinada causal ou conjunção subordinativa causal. Então, nós temos aqui, primeiro algumas conjunções. Por que? Como? Uma vez que? Já que? Pro! Preciso decorar essas conjunções? Não! Eu preciso entendê-las dentro da minha oração. Eu tenho um exemplo aqui. Eu sou feliz porque tenho uma família. Eu sou feliz, oração principal. Tenho uma família? Tenho uma família? O quê? Parece que eu preciso de mais informação ali. Tenho uma família? Então, o porquê é a conjunção que está ligando as duas orações para dar sentido para a segunda. E que ideia que ela transmite para mim? Por que tenho uma família? É uma ideia de causa. Esse é o motivo. Essa é a causa de eu ser feliz. Porque eu tenho uma família. Por isso que essa conjunção é chamada de conjunção subordinativa causal. Por quê? Porque ela indica uma causa dentro da sua oração. Certo? Concessiva. Exprime concessão. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que. Por exemplo, quando fui dormir ainda estava claro. Ainda que passasse das sete da noite. Então, olha só. Aí é uma concessão. Por quê? Se quando ela foi dormir ainda estava claro, como é que já passava as sete da noite? Nós sabemos que depois das sete da noite já está escuro. E ele falou que ainda que estava claro. Então, o que houve aqui? Houve uma concessão. Se você pode observar, se foi dormir ainda estava claro, não podia passar das sete da noite. E, apesar de estarmos refletindo mais sobre a economia do país, os juros só têm aumentado. Aqui vocês podem observar que houve uma oração inversa. Lembra quando nós trabalhamos lá com o sujeito inverso? A oração direta e indireta? O direto e o inverso? Vocês lembram? Então, olha o que aconteceu. Lá quando você trabalhava com o sujeito, o sujeito podia estar no início, no meio e no final da oração. Aqui que nós temos a oração principal, ela vem depois, olha lá, os juros só têm aumentado. E a oração subordinada, ela está antes, apesar de estarmos refletindo mais sobre a economia do país. Se nós estamos refletindo sobre a economia do país, como é que os juros têm aumentado? Então, nós temos aqui uma concessão, certo? E observando também que a minha oração, ela está numa ordem diferenciada aqui. Comecei pela subordinada e depois eu fui para a principal. Como é que eu sei disso? Subordinada sempre começa com uma conjunção. E vocês podem observar que apesar é uma conjunção. Conformativas, imprime o quê? Conformidade. Então, aqui eu tenho algumas conjunções e eu tenho um exemplo. Conforme ia passando o tempo, meu pai cansava cada vez mais. Mesma coisa, vocês podem observar que aqui nós temos primeiro a oração subordinada e depois a oração principal. Novamente, como é que eu sei disso? Olha só lá a conjunção. A minha primeira oração, ela está iniciando com a conjunção conforme. Isso me deixa claro que essa oração é subordinada. Essa oração depende da oração principal, a que vem depois. Meu corpo cansava cada vez mais. Indica pra mim o quê? Uma conformidade. Então, o meu corpo cansava cada vez mais conforme o tempo ia passando. Uma coisa natural. Comparativa. Simples. Comparativa tem que ser comparação, não é mesmo? Estou mais feliz hoje do que ontem. Então, eu estou comparando uma a outra. Mas olha só que interessante, que importante vocês observarem. Estou mais feliz hoje. Qual é o verbo? Estou. Do que ontem. Qual é o verbo? Cadê o verbo? Ah, o verbo está subentendido. Tem que prestar atenção nisso. Estou mais feliz hoje do que estava ontem. Apareceu o estava aí? Não apareceu. Mas ele ficou subentendido. Por isso que eu falo que essa é uma segunda oração. Porque o meu verbo está subentendido. Então, eu tenho que sempre prestar atenção nisso, tá? Quando eu estou analisando as minhas orações. Se o meu verbo vai estar subentendido ou não. Aqui ele estava. Vocês viram. E ele chorou como quem tivesse perdido algo de muito valor. Chorou o primeiro verbo. Tivesse perdido. Lá eu tenho a minha locução verbal, né? E vocês observam o como. O como que está fazendo uma comparação. Tudo bem? Consecutivas. É uma consequência. Isso mesmo. Consecutiva é sempre quando eu encontro um sentido de consequência dentro da minha oração. Eu estudou tanto que adormeceu. A consequência dele ter estudado tanto foi... A consequência dele ter adormecido foi porque ele estudou demais, tá? Então, eu tenho oração principal, oração subordinada, iniciada pela conjunção subordinativa. A importância dessa minha conjunção. Finais. Bom, se é finais, eu automaticamente, eu ligo a palavra finalidade. Finais, finalidade. Vamos embora a fim de que possamos assistir ao filme. Qual a minha oração principal? Bom, pra eu saber, eu tenho que separar. Vamos embora. Primeira oração. A fim de que possamos assistir ao filme. Segunda oração. Qual dessas orações está sendo iniciada por uma conjunção? É a segunda oração. Se é a segunda oração, quer dizer que a segunda aqui é a minha subordinada. E a minha conjunção que está iniciando ela é a minha conjunção subordinativa. Outra classificação são as proporcionais. Proporcionais indica o quê? Proporção. Isso mesmo. À medida que estudo todos os dias, minha memória se torna melhor. Novamente, observe a colocação. Iniciei com a minha oração subordinada. E a minha segunda oração foi a minha oração principal. Como é que eu sei disso? Observando a minha conjunção. A conjunção sempre inicia a minha oração subordinada. Se inicia a minha oração subordinada, ela é chamada de conjunção subordinativa. E temporal, apresenta o quê? Tempo, né? Indica o tempo. Desde que você foi embora, meu coração gerou expectativa para que voltasse. Então, olha só. O que eu vou observar aqui? Desde que você foi embora, meu coração gerou expectativa para que voltasse. Como é que eu vou analisar aqui a minha oração? Esse desde que, ele não está indicando o tempo? Ah, está indicando o tempo. Então, quer dizer que eu tenho aqui a minha conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa por quê? Porque ela está indicando o tempo. Então, aqui eu encontro ela. Tudo bem? E agora, em casa, vocês têm a página 70 e 71 para fazer. Coisa importante para vocês não esquecerem. Vocês observaram a conjunção subordinativa? Quando vocês foram classificar a conjunção subordinativa, vocês viram que tem muitas classificações. Então, o importante para se classificar essas conjunções é entender o sentido que essas orações nos transmitem. E não decorar as conjunções. Vocês já sabem, pelo tempo que vocês vêm estudando, o que é uma conjunção. Vocês já sabem separar as orações e verificar se essa oração foi iniciada por uma conjunção ou não. Sendo iniciada por uma conjunção e observando que essa oração vai depender de uma outra oração para ter sentido, ela será chamada de conjunção subordinativa. Ela tanto pode estar na primeira oração, como ela pode estar na segunda oração. Tudo bem? Então, façam as atividades com bastante atenção e na próxima aula estaremos corrigindo. Até lá!